E como está, seguidor pé pesado? Porra, Alexandre Batista. E antes de mais nada, inscreva-se no Hora Motor. Aqui você acompanha tudo sobre automobilismo e as últimas notícias de pilotos e equipes. E na última corrida, Carlos Sainz perdeu todos os pontos que estava conquistando depois de receber uma punição de 5 segundos por ter causado um acidente durante a segunda relargada na Austrália. A Ferrari apresentou um protesto, mas a FIA confirmou que não irá rever a decisão. Sainz expressou sua frustração com a situação. Na segunda relargada de Melbourne, foi extremamente caótica, com Sainz colidindo com Alonso, que acabou perdendo várias posições. Embora o piloto da Aston Martin tenha conseguido se recuperar e terminar em terceiro lugar, Sainz foi punido por causar o acidente e teve que compensar a punição com 5 segundos durante a corrida. A Ferrari tentou protestar da decisão, mas sem sucesso. Sainz expressou sua decepção com a decisão da FIA, postando em seu Twitter que ainda acreditava que a punição era desproporcional e deveria ter sido revista com base nas evidências apresentadas. E Karun Chandok, ex-piloto de Fórmula 1 e analista da Sky Sports, acha que os comissários de provas devem aprender com o incidente envolvendo o Carlos Sainz e aplique uma punição diferente em situações semelhantes no futuro. Segundo Chandok, a punição dada a Sainz foi muito severa e ele concorda com o piloto da Ferrari. Segundo ele, embora a volta tenha sido abortada devido a confusões entre os carros, Sainz foi responsabilizado pelo incidente e recebeu uma punição de 5 segundos. Chandok sugere que, em casos semelhantes, os comissários deveriam considerar uma perda de 3 posições no grid na corrida seguinte, ao invés de 5 segundos que estão sendo adicionados. Ele defende que os comissários devem ter a capacidade de aplicar tanto o tempo quanto a punição no grid e julgar as circunstâncias de forma justa. E queremos saber a sua opinião, seguidor Pé Pesado. Você concorda com o comentarista Chandok que a pena de Sainz foi pesada e a FIA deveria rever o regulamento para casos desse tipo? Comente aí embaixo, compartilhe e curta aqui no seu Hora Motor.